Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui é praticamente um shorts, é uma dica rápida para você que quer mudar a aparência do seu personagem. Você vai vir para a tábola redonda, vai para a parte do ferreiro e vai entrar no quarto da mulher que te dá o debuff, a remoção dos 5% do seu HP. Atrás dela, virando em direção a ela na verdade, você vai encontrar um espelho. Ao acessar esse espelho você vai acessar o menu de aplicar os cométicos, você vai conseguir mudar o seu nome, tipo físico, a idade, escolher o modelo base, e a aparência detalhada do seu personagem. É uma dica aí que pode passar a desaparecer, é uma dica aí que pode passar desapercebido por você, pois você pode nem chegar perto desse espelho durante a gameplay toda e acabar não trocando aí as informações do seu personagem, mudar a aparência ou qualquer coisa do tipo. Então fica aí a dica, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se sim, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Muito obrigado e até o próximo vídeo!